Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor, desde já eu peço se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá, curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura, de programas culturais, através disso, através desse engajamento, meu canal era crescer, se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's, entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros, vou deixar na descrição do vídeo, o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária, deixarei também a minha whitelist com os desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mim, hoje vamos de resenha, vídeo opinião, desse livro maravilhoso, que se chama Irmãs da Revolução, esse livro é um livro que vai trazer uma ontologia com contos sobre ficção feminista e especulativa, confesso que é um tema que muito me interessa, e eu tenho pouca informação a respeito, como eu tinha falado em algum outro vídeo, eu imagino que falei sim, porque eu sempre falo sobre isso, aqui no Youtube, lá no Instagram, é um livro de contos, então eu decidi que eu não vou lê-lo de uma só vez, eu vou lê-lo paulatinamente, e aí eu vou trazer esses pequenos contos, diariamente para vocês, para que vocês conheçam a obra, se familiarizem, e possam conhecer melhor essa obra maravilhosa, eu sei que esse livro aqui é um recém-lançamento da Editora Alice, e já está em pré-venda, então quem tiver curiosidade, vai lá no site da Editora, para conferir, e deixa eu mostrar um pouco a edição, porque eu acho que está belíssima, essa folha de guarda, a capa, esse verde super chamativo, mas que eu acho maravilhosa, e a diagramação vocês já conhecem, é o padrão Alice, não tem nada a seguir mais nisso, é, vem um marcadorzinho, olha que lindo o marcador, super charmoso, e vem um cardzinho, que eu achei bem legal, porque mostra um pouco a capa, e como se fosse uma pontuação de card, eu vou até juntar com esses aqui outros, que são de mulheres, né, para exaltar o feminismo, e eu acho que tem tudo a ver comigo, e com essa postura, eu não gosto de usar livro como display, mas esses pequenos cards, eu acho que é uma sacada, o primeiro conto que eu li, foi o conto que inicia a história, que se chama As Palavras Proibidas, de Margarete A., essa referência a Margarete A., eu acredito que todos sabem, é sim, são a Margarete A. E eu vi que esse conto, ele já tinha sido publicado, há décadas passadas, mais ou menos na década de 80, pela autora, que é a Thierry The Shope, eu acho que é isso, Thierry The Shope, e eu gostei muito, foi um conto muito curtinho, mas bem interessante e instigante, e eu confesso que eu fiquei uma semana remoendo essa história, e pensando a respeito, e o que é que eu queria, e o que é que eu queria e poderia trazer aqui para vocês, que me acompanham no canal, que me conhecem, que já sabem o quanto eu adoro trazer perspectivas variadas, né, e apesar de ser um amante do terror, do horror e da ficção científica, em mim, eu não consigo desassociar a figura do feminismo e das pautas pretas. Quem me conhece, me acompanha, sabe que sempre quando eu posso, eu trago algum livro para falar sobre as pautas pretas, que me move muito, porque sou a mulher preta e gosto de trazer esse ativismo, para a gente refletir sobre o racismo e a questão da raça, mas também sobre o gênero feminino, as pautas da mulher, que apesar de eu não me considerar uma mulher em suma feminista, eu gosto muito da leitura a respeito, gosto de discutir essa perspectiva de gênero, porque o mundo, por mais que tenha avançado, ainda tem muitas coisas a se enfrentar nesse processo de emancipação da mulher, que não é só emancipação econômica, mas física e até mesmo, por que não, assim dizê-lo, emocional, né, psicológica, subjetiva, porque aqui no Brasil mesmo a gente se depara com a realidade muito discrepante, mulheres chefes de casa, mulheres com poder econômico, mulheres escolarizadas, mulheres até com doutorado, mas muitas vezes em relacionamentos ou com posturas de uma superveniência em relação aos homens, absurda, e eu não tenho nada contra os homens, muito pelo contrário, eu sou uma verdadeira admiradora de homens e mulheres, e não gosto dessa dicotomia da briga do sexo, acho isso desnecessário, eu acho que são os colaboradores, e particularmente eu como mulher cristã acredito que os gêneros são diferentes e por isso as posturas são diferentes, mas eu acredito muito na equidade, na oportunidade, tanto aquela que é dada a um homem que possa ser permitida a mulher, para que ela seja tudo aquilo que ela quiser, ou não, né, porque aí vai o universo de cada um. E falando da história, desse primeiro conto, aqui a gente vai se deparar com uma mulher, que ela foi presa, sim, e a mulher em questão é Margarete A, e ela foi presa por dar voz, por erguer a voz em relação a algumas coisas, que o teste em si não deixa muito claro o que é, mas nós que somos mulheres, que acreditamos no feminismo e das nossas pautas e da discussão dos gêneros, entendo que palavras são essas, e essas palavras são consideradas perigosas. A Margarete, em si, não é tão vista como perigosa, mas suas palavras, porque a figura da mulher por si só não põe medo, mas aquilo que ela reproduz, aquilo que ela vem trazer em sociedade. E aí é criada uma emenda, uma emenda constitucional, para limitar o uso dessas palavras. E as palavras que ela pronunciou não são totalmente anuladas, no sentido de serem apagadas da história. Algum material é guardado, recolhido, mas não fica ao acesso ao público. E esse público não tem medo, necessariamente, dessas palavras. O que acontece é que o departamento prisional, ele se preocupa muito mais com a repercussão e o que vai versar sobre essas emendas. E aí, todo mês, tem um relator mensal que vai trazer um pouco sobre como está a vida dessa autora na prisão, o que ela tem feito, e a sua limitação em relação à liberdade, ao acesso ao público, quem pode ter contato com ela e quem tem, como é a postura, como é que se porta ante esse conhecimento, ante essa postura. E, em contrapartida, tem uma jovem que ela sempre foi fascinada pela autora, sempre teve muita curiosidade a respeito e, por isso, decidiu entrar na carreira de jornalista para ter contato com a autora. E aí, ela galva uma profissão para entrar nesse sistema prisional. Uma busca contínua, mas bem zelada, bem sutil, para que ela chegue até a autora. Porque ela entende que, se ela fizer muito estardalhaço, esse acesso lhe será negado. E aí, ela consegue falar com os membros do conselho, desse departamento, é um órgão especial que vai tratar sobre essas palavras da Margarete A. E eles têm muita preocupação com essa emenda mesmo. E o texto não deixa tão claro, em alguns momentos sim, o que é que vai trazer e o que vai versar sobre essa emenda. E fica aquela interrogação. Faz tanto tempo que a Margarete A está presa, está reclusa. Então, tem que ter todo um procedimento para que alguém tenha acesso a ela. E essa jornalista, ela vai ter, sim, esse acesso, mas com muita restrição, com muita cautela. Inclusive, o departamento se preocupa com o que ela vai escutar e como é que ela vai tratar a notícia. E na visão das pessoas desse departamento, o público nem lembra das palavras de Margarete A. E são palavras que já foram jogadas ao vento, estão esquecidas, não representam nada. Mas a jornalista, ela tem uma visão totalmente diferente. Ela entende que tudo aquilo que é proibido, aquilo que é deixado ao lado, vai trazer ao público uma maior curiosidade, uma maior instigância. Eu vou ler um trechinho do livro que eu achei bem interessante, vai falar a respeito disso e diz assim. Durante talvez 20 de 55 minutos que passei com ele, Barclay se deleitou em me explicar como a passagem do tempo permitira com eclipsar a visibilidade pública de Margarete A. Recostando-me em sua cadeira, acolchoada, de couro vermelho, ele anunciou que, mais do que qualquer outra coisa, a lacuna geracional finalmente isolaria aqueles que persistem venerar o altar da memória dela. Enquanto afagava sua gravatinha de seda verde garrafa com estampa de mandala, ele insistiu que Margarete A. não pode significar nada para a juventude universitária, já que eles eram apenas bebês na época do fenômeno Margarete. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Quer tornar um tema necessário? Faça um rumor dele, mas não dê tanta visibilidade. Ou melhor, dê visibilidade, mas o oculte, o proíba, torne ele algo de não acesso a todos. E aí vai se transformar num grande burburinho, num grande fenômeno, e todo mundo vai querer saber a respeito. E a perspicácia dessa jornalista é interessantíssima, né? Tem um outro texto que eu achei interessante trazer para vocês. O conto, ele é curto, mas ele traz muitos textos significativos. E eu acho que quando eu trago isso para vocês, para mim é muito necessário, sabe? Para que vocês que ainda não leram a obra, porque eu tenho certeza que vão sentir vontade de ler, possam se sentir mais instigados. E diz assim, O que continua a parecer extraordinário para mim a respeito disso, é que os guardas designados para Margarete A sempre forem e continuam a ser retirados exclusivamente de um grupo de guardas com experiência em instalações federais de alta segurança. Cada um, antes de conhecer Margarete A, é alertado de que toda a sala expressada nisso do limite do alojamento da prisioneira será gravada e examinada. Antes de começar o trabalho, em Vandenberg, cada guarda recém-designado passa por rigorosa sessão de orientação. E enquanto estiver trabalhando em Vandenberg, apresenta-se para fazer um relatório após cada contato pessoal com a Margarete. Como é instigante isso, né? Pensar sobre isso, que tem se colocado, que as palavras delas foram guardadas num lugar secreto. Ninguém tem acesso. E ela está cumprindo essa pena. Essa pena de restrição de liberdade, de voz, de fala. E todos aqueles que têm contato com ela são muito silenciados. No sentido já do horror, do pânico, de que se você não ter contato com ela, você terá. Mas teremos acesso a tudo. Tudo que foi falado, tudo que foi discutido, tudo que você expressou, bem como você ouviu. E é interessante porque a jornalista, quando ela se depara com a autora, ela fica super curiosa e existe muito uma troca de olhares. e a Margarete, ela se coloca de uma certa forma até como lacônica, falando bobagens, coisas sem sentido, coisas do acerto, coisas que não têm muita relevância. E é aí que dá aquele tino na mente da autora. O quanto aquela mulher, apesar de ser ter sido endurecida pelo seu silenciamento, pela cadeia, pelo sistema prisional, pelas regras, pelo anular-se de ser mulher, ela continua forte, ela continua resiliente. E isso é super necessário. Aí é que a jornalista entende aquele real poder das palavras daquela autora que ela não conhece bem, que ela não entende, que ela não entendia antes, mas que ela passa a entender naquele momento. Eu vou ler um trechinho para finalizar essa discussão sobre esse conto que diz assim, Eu queria poder me lembrar das palavras exatas de Margarete A, mas tudo que posso lhes dar é uma paraçave. Ela começou com um comentário bem humorado, no sentido de que algo que só a prisão havia feito por ela foi indicar o quanto o mundo oficial a levava a sério e, por consequência, fazer com que ela se levasse mais a sério do que nunca. Imagine, disse ela, com um sorriso seco, mas não exatamente sarcástico. Eu era uma zé ninguém até que gente que eu nunca vi começasse a me dar ouvidos. Imagine só se as pessoas levassem cada palavra que saia da minha boca tão a sério quanto levam cada bala disparada de uma arma. Acho que nunca me levei particularmente a sério até eles me jogarem com o fundamento solidário e me proibirem de qualquer contato humano. Que maravilhoso esse trecho, sabe? Eu confesso que eu não conhecia a autora desse conto, mas achei um conto tão brilhante. Sabe aquela história bem curtinha, mas que faz tanta reflexão, tanto pensar, tanta coisa boa. E aí eu fico pensando em nós, mulheres, na nossa realidade aqui do Brasil, na realidade do mundo, na realidade em culturas muito fechadas em que há uma predominância da voz masculina. E acho maravilhoso, gostei muito desse primeiro contato com a obra. Eu vou dar sequência aos outros contos e paulatinamente, à medida que eu for lendo, eu vou trazendo um pouquinho da minha experiência dessa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se ficou confuso, mas eu imagino que não. Discutir o feminismo é muito isso, instigar, instigar a fala, instigar o pensar, instigar o porquê estão nos restringindo, o porquê estão nos calando ou nos silenciando. E, nesse aspecto, o feminismo, ele é muito positivo, porque ele sempre procura dar voz a nós, mulheres, as pessoas oprimidas, as pessoas que necessitam de serem ouvidas. E isso eu acho muito pertinente. Tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!